Não seja bobo, assista a todos os eventos do UFC ao vivo da melhor maneira, com 16% de desconto, parcelando em até 12 vezes no cartão, com direito a voucher de 40 reais por mês na ingresso.com pra usar em cinema e ainda por cima ajudando o sexto round. Como? Muito simples, assinando o UFC Fight Pass através do Wallplay. É a mesma transmissão, só muda o distribuidor e serve pra todo mundo. Quem não tem, quem já tem o Fight Pass e tá na hora de renovar, pode migrar pra lá, mas principalmente quem tá no link pirata. No Wallplay você assiste as transmissões em português, com o André narrando, sem ficar travando e em alta definição. E toda essa barganha é no plano anual, que sai por R$24,90 a mês, o menor preço do mundo pra um fã do UFC. Aproveita agora, assina pra assistir John John, Charles Dubronx, Maurício Ruff e companhia no UFC 309 nesse sábado. O nosso link referenciado do Wallplay tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. John John é historicamente um lutador muito cuidadoso, que confia em tempo de preparo, estudo, que precisa sentir que fez o suficiente pra subir no octógono. Aceitar a luta em cima do laço, sem campo completo ou contra adversários de última hora, não é com ele. Não dá pra esquecer que ele recusou o destreinado peso médio Cheo Sonnen, talvez seu adversário mais fácil em 24 lutas no UFC, e causou o cancelamento do UFC 151. O próprio Sonnen acha que esse é um superpoder do John, que ele tem tanto medo da derrota, do resultado, que não aceita nada fora do planejado, do previsto. Sonnen até conta uma história bem engraçada. Ele tava numa chamada telefônica com o John e o garoto dizia que o Sonnen era o wrestler superior, parecido com o seu grande ídolo no MMA, Tito Ortiz. John não tava só com os pés no chão, tava com os pés enterrados no chão. Dizia que teria que trabalhar muito pra vencer o Sonnen, e mais ainda pra alcançar as marcas do Tito Ortiz. Sonnen diz que na hora pensou pra si mesmo, esse cara tá maluco, nada disso é verdade, ele vai me matar e mataria o Tito Ortiz mais fácil ainda. Por que vocês acham que ele ficou 3 anos inflando que nem um balão pra estrear no peso pesado com 115 quilos? Porque o campeão, a força dominante na época, era o massivo Francis Engano de 120 quilos. John sempre treinou com pesos pesados, e a conclusão dele era que contra caras mais leves dentro da categoria, ia tudo bem. Mas se fosse enfrentar um Brock Lesnar da vida, o gigante da época dessa declaração, ele precisaria botar peso pra não ser arremessado de um lado pro outro. Aí o que aconteceu quando o Francis meteu o pé do UFC? John estreou rapidinho no peso pesado, contra o adversário mais leve e muito deficiente no seu ponto forte, a luta agarrada. Coincidência ou esse zelo excessivo, esse contínuo cálculo de risco-recompensa explica? Não sei, me diz você. Agora que é o campeão dos pesos pesados com 37 anos recém completados, Jones fez questão de pinçar Miotic, de 42, que vem de derrota e tá parado há 3 anos e meio. A escolha do adversário sempre foi polêmica, mas o fato de se declarar velho e querer se aposentar é ainda mais. Porque Jones não passou a dizer isso agora com 37, depois de uma lesão. Ele já dizia isso com 36. Essa luta era pra ter acontecido em novembro de 2023, e o Jones já dizia que ia parar. 36 anos pras categorias mais leves, peso bosca, galo, pena, é muita coisa. Pra peso pesado, não. É relativamente jovem. Sem contar que Jones nunca foi nocauteado, nunca levou knockdown, e somando o tempo de passagens pela polícia, casos de doping, e essa janela pra migrar pro peso pesado, foram quase 5 anos off. Fora, a quilometragem dele não é das maiores. A gente pode sapatear aqui o quanto for, mas a real é que Jones não quer, nunca quis servir de escada, abrir passagem pra nova geração, fazer por outros o que veteranos, como Maurício Shogun, Quinton Jackson e Rasha Devons, fizeram por ele quando era garoto. E mesmo entendendo essa realidade, ainda dei o benefício da dúvida a ele. Porque quando Jones se apresentou agora, na semana da luta, com um discurso conciso, bem ensaiado, dizendo que busca legado, lutas contra atletas que com certeza seriam lembrados na próxima década, destacando o currículo do Poiton nos esportes de combate, em detrimento do Tom Aspinal, cujas maiores vitórias foram sobre Pavlovich e Blades, adversários inconstantes, até que deu pra engolir. Até quando ele comparou o Aspinal, que tem 5 vitórias sobre os 9 melhores do ranking, com o Johnny Walker, passou. Talvez por sermos brasileiros, e querermos ver o Poiton tendo essa chance, a gente tapou o nariz e disse, vai Jones, mente pra mim. Não sei se é isso. Poiton é uma estrela global. Até os que preferem a luta com o Aspinal se contentariam com o Poiton vs. Jones sem reclamar. Então, Jones só precisava repetir esse discurso que ele mesmo bolou durante a semana. Ser repetitivo, chato, não responder exatamente o que perguntaram, mas o que ele quer passar, e principalmente sobreviver com a narrativa intacta. Essa era a única forma de conseguir o que queria, sem ter uma rejeição enorme do público rádio-score. Só que no jogo da comunicação, Jones não é tão metódico nem paciente, muito menos tá acostumado a ser contrariado, desafiado cara a cara. Então, logo no segundo dia de entrevistas, ele já espanou. Se irritou e abandonou a melhor narrativa possível pra sua imagem, que era essa. Pessoal, tô optando pelo adversário mais gabaritado, que mais gente quer ver, com demanda, né? Não tô exatamente me esquivando do Aspinal. Jones, então, deu com a língua nos dentes, expandiu a narrativa e acabou deixando a impressão contrária. Primeiro adicionou que não vai fazer negócios com o Aspinal porque ele é um c***ão. Pera aí, o último discurso pós-luta do inglês foi, abre aspas. Olá, Jones, não tenho nada contra você. Só acho que posso te vencer numa luta. Depois ele comprou um patinho de borracha e apelidou de Jones porque pato em inglês é duck e também gíria pra se esquivar, fugir. Pessoal, no meio do MMA, isso é ser c***ão. Isso é ser um lorde. O Jones já enfrentou o Daniel Cormier e o Tchel Sonnen que o chamaram de tudo possível. Trouxeram todos os seus problemas com a justiça, todos os problemas na vida pessoal pro olhar público. Mas calma que piora. Na hora de promover o UFC 309 na TNT Sports, um dos maiores veículos esportivos do mundo, Jones levantou, foi embora e se recusou porque viu que o repórter era inglês. Depois, em coletiva de imprensa, disse que se tiver uma performance dominante no sábado, vai atrás de lutas divertidas, no plural. Ou seja, não ficou mais só no Poiton. Expandiu o convite para, acreditem se quiser, Jamal Hill e Derek Lewis, que vai completar 40 anos e vende 4 derrotas em 6 lutas. Imagina só o Tom Aspinel defendendo o cinturão dos pesados e o Jones enfrentando o Derek Lewis. Isso não é se esquivar. Depois, ainda bateu o pezinho e fez malcriação. Se o UFC não aceitar esse planinho, eu tô fora. Ele acha que vai ser atendido pela seguinte lógica, abre aspas. Vão me perder ou ganhar mais outra superluta? Eu já disse aqui, John Jones, a 15 milhões de dólares, que é quanto ele diz que custa, é caro demais pro que vende, tanto em bilheteria quanto em PPV. Tê-lo é ótimo, claro. Mas a esse valor, ou até mais caro, pode ser que não compense. Dana White, que também não curte esse tipo de chantagem, lutador trabalhando como matchmaker antes da luta, já avisou o seguinte no programa Jim Rome, abre aspas. Se o John Jones quiser lutar de novo depois de sábado, ele vai lutar com o Tom Aspinel. Ele não vai lutar contra o Pereira. Tipo, aqui não é casa da mãe Joana. Quem manda sou eu e quero a manutenção da ordem. Aí imagina só, Jones vence, pega o microfone e pede uma dessas lutas divertidas. Só pra Dana White rebater em público o não obrigado, boa aposentadoria pra você, como já fez parecido no passado com o Henrique Serrudo. Vai ficar feio demais. Escrachado pro mundo, que o dito melhor de todos os tempos se aposentou pra evitar risco. Hoje, na coletiva de imprensa, inclusive, já tinha uma porrada de fãs vestidos de pato, de duck. Não tem jeito. O cara pegou pilha, o apelido pegou. Em seguida, quando começou a transmissão, o próprio perfil oficial do UFC soltou o emoji de um pato no chat. E essa foi a reação do público presente no Madison Square Garden, quando o Dana White reforçou que o vencedor de Jones vs. Miotic só lutaria com o Aspinel. E tudo isso porque deu com a língua nos dentes, quis se impor num jogo que não é o dele. Podia ter se limitado a dizer, pessoal, vou lutar, ver o que acontece, depois decido. Agora é tarde. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham dessas declarações do Jones cheio de vontades, casando lutas, dizendo o que vai fazer, o que não vai fazer e sendo desmentido por Dana White tudo antes sequer de subir no octógono? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo se concorda ou discorda da minha leitura. Deixa o like pra gente ser ajudado com o algoritmo do YouTube surfar no menu lateral. E não pede a resenha de ontem que foi sobre Charles do Bronx vs. Michael Chandler por que essa luta me mete tanto medo. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.